Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriela Cardoso, eu falo aqui de Belo Horizonte. Sou estudante do último ano de Engenharia de Produção. Bom, respondendo a pergunta de qual a maior contribuição que a Avoito teve na minha carreira profissional, poderia resumir essa resposta em apenas uma palavra, e essa palavra é esperança. Por que eu digo esperança? Falo esperança porque após ter acesso ao conteúdo tanto gratuito quanto pago da Avoito, eu tenho maior esperança de que vou alcançar o meu objetivo profissional. E esse objetivo profissional é trilhar uma carreira com sucesso. Mas, além do sucesso, eu quero trilhar uma carreira com propósito, e principalmente brilho nos olhos. E pra isso, eu tenho a certeza de que eu preciso estar bem capacitado para enfrentar o mercado de trabalho. Diante disso, eu encontrei na Avoito uma parceira que está me auxiliando nessa reta final da faculdade, e que eu quero que essa parceria perdure na minha vida profissional. Bom, é isso. Um abraço e até mais!